O ministro do meio ambiente brasileiro, Ricardo Salles, usou as redes sociais neste domingo para se pronunciar sobre o resultado da COP25. Diretamente de Madrid, Salles afirmou que a conferência não deu em nada e acusou países ricos de não abrirem mão de seus mercados de créditos de carbono. Infelizmente, apesar de todos os esforços do Brasil para ajudar na consecução do Acordo de Paris, aqui na regulamentação do artigo 6º, não foi possível encontrar um texto que fosse de comum acordo. Durante a conferência, Salles defendeu novamente a necessidade de contar com o apoio financeiro internacional para proteger a maior floresta tropical do mundo. A negociação gira em torno do artigo 6º do Acordo de Paris, que deveria garantir que países ricos cumpram a promessa de transferir 100 bilhões de dólares anuais aos países em desenvolvimento. Prevaleceu, infelizmente, uma visão protecionista de fechamento do mercado e o Brasil e outros países que poderiam fornecer créditos de carbono em razão das suas florestas e boas práticas ambientais saíram perdendo. Ainda assim, o Brasil segue firme no seu trabalho de atrair recursos para o Brasil e para os brasileiros. A quantia ajudaria que nações atinjam as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e se adaptem aos efeitos da mudança climática. Assim, graças a esses mecanismos do artigo 6º, o custo das reduções de emissões podem cair a menos da metade até 2030, segundo a Associação Mundial de Mercado de Emissões.